É nave que vocês querem, tropa? Se liga nesse pipa. Transparentão, que brilha no alto. Você é louco. Gostou, bairro, desse pipa? É meu. Gostei. É meu. Tropa, a gente fez um vídeo trocando esse no transparente, só que no vídeo a gente não trocou. Deixei pra vocês trocarem aí no comentário, vocês que vão decidir se eu devo trocar ou não com o João. Demorou? O meu, ó, é o transparente, o do João é esse cruz. Os dois tá da hora no alto, mano. Isso aqui tá ligado, transparente do pai é nave, né? Cortei três com ele, bichão, já tem história. Boa pra nós. A diferença dele é que ele brilha, rapaziada. Não é tipo só a folha transparente, ele brilha mesmo, bichazinha. Começando mais um vídeo no meu canal, sei quem é novo, seja muito bem-vindo. Pra quem não me conhece, eu sou o Menino Arana, esses aqui são os moleques que encostam aqui na hora pra gravar. E o parceiro aqui chegou hoje com esse pipão, mano. O bagulho é grande, hein? Só que olha como ele tá, rapaziada. Ele tá meio que molão, mano. Ó, tá vendo? Tá meio que molão, Maria Mole. Segura aí, parça. Colocamos uma rabiolinha nele aqui, ó. Colocamos o lado errado ainda, mano. Era o outro lado que tinha que estar aí na frente. É o outro lado, é o outro lado. Estoura aí, estoura aí. Tão de rabiola que não vai botar no bichão. É esse lado aí, ó. Tem bastante, né? E marcha, tropa. Vamos ver se vai subir o bichão, mano. Tamo na nylon, lembrando. Última vez que eu vim empinar daqui, eu coloquei um pipão do malvadão, mano. Lá longe ele tava, meu pipão do malvadão. Descarreguei bastante linha de nylon. Sabe o que aconteceu, tropa? Minha linha estourou, mano. Com o meu pipão do malvadão. Linha estourou. Quero só ver se esse aí vai estourar. Esse é maior do que o meu malvadão, hein. Vamos ver se vai... Você acha que vai estourar, João? Depende. Se pegar a força, tá? Se pegar a força... E era a nylon, tá, tropa? Era essa mesma nylon vermelha que tava. A linha estourou, mano, com o malvadão. Ó o bichão subindo. Eita, porra, tropa. Olha o tamanho do pipão. Esse aqui é pipão, rapaziada? É, louco. Olha o tamanho do bagulho. Ah, é bonito também esse pipão da minha família. Ó. Mano, eu não sou tão fã desses pipão, porque eu não sei empinar pipão, mano. Não, tipo assim, não sei assim. Quando tá muito longe, é muito difícil pra mim desbicar, tá ligado? Tem uns mano que o pipa tá lá longe, o cara dá só uns toques aqui. E eu, mano, quando meu pipão tá muito longe, ou eu rasgo meus dedos, tudo. Mano, é maior treta. Eu gosto mais de pipinha, peixão, flechinha, peixão gigantão. Vixe, aí eu gosto, hein, família. Aí eu faço a limpa. Mas quando eu coloco os pipão desses assim, eu dou uma embaçada, hein. Eu corto vários. Aquele meu azul lá, eu cortei um monte, né, João? Foi. Coloquei um pipão azul assim, rapaziada. Eu cortei um monte, mano. Mas ficou da hora esse aí no alto, hein. Afunde pra ver, afunde pra ver. Deixa o retão aí pra ver. Vai, deixa aí, vai. O bagulho baganado, hein. Aquele meio caixão, né, troca? Pesadão. Mas é da hora. Olha. Olha. Que benave, hein. Será, né? Aí, rapaziada, eu vou descer um retão com o bichão, hein. Tá puxando, tá lá. Tá puxando, tá lá. Olha o bagulho desse aí, não foi. Tá com uma coisa, tá foda. Tá com uma coisa, tá lá. Tá com uma coisa, tá lá. Por isso, eu recalco o bagulho. Eita, puxando, vai deixar na boraneira, mano. Tá de bom, puxando. Boraneira é nada, é coqueiro, olha lá. Vem no coqueiro, mano. A biola tá no chão. Tá no alto, ó, a biola. Esprendeu a bola de verdade. Trabalho enganchou lá no coqueiro, mano. Segura aí, Jãozinho. Foi melhor como eu tô, só. Vamos descer lá, Jão. Vamos descer lá. Trabalho de pipinho enganchou, mano. Achei que tava pra cá. Vamos lá, não estoura não, não estoura não. Vamos lá. Trabalho, mano. Olha só o que tá. Coloquei a camisa na cabeça. Vai descer por aí. Trabalho. Não estoura não, Bahia. Olha os moleques, o moleque já tá ali. E agora, trabalho? Traz a linha pra cá, traz a linha pra cá. Olha lá a tropa, a rabiola. Olha aqui, rapaziada. A gente tá andando. Descarrega ali aí. Olha lá, rapaziada, onde a gente tá, mano. Mano, o bagulho não vem, rapaziada. Tô puxando, ó. Olha como mexe lá, ó. É, rapaziada. Acho que o Pipa vai ficar lá, hein. Esse moleque achou a lagoa, olha aqui, ó. O tamanho da lagoa que o moleque achou. É, de segurar. Não leva para não, para não zoar. Do nada, os caras acharam outra lagoa. Tropa. Olha isso. Tinha alguém andando aí, mano. Eita. Dá com a outra pedra aí, para não ver. Olha isso, tropa. Ali é tipo fundado. Tá com a outra aí, João. Você é louco, tropa. Parece bagulho de porco, né, velho? É isso, família. Mano, o Pipa tá lá. Se a gente conseguir resgatar, a gente mostra para vocês, rapaziada. Mas não sei se vai sair, não, mano. Dá uns tranca aí, Bahia. Olha lá, rapaziada. Tá bom. Taca tudo aqui, velho. Aê! Saiu, tropa. Saiu, cuzão. Resgatamos, João. Eu vou ver. Vai. Nossa, aí você jogou errado, hein? Jogar mais lá no meio, ó. Descredo. Tropa, o Pipa saiu. Calma, Manoel. Calma, calma. Segura, para não cair em mim. Vou jogar estaca. Olha que moleque doidinho, tropa. Cuidado, João. Cuidado. Ficou em pé. Vai lá, João. Pula lá onde está, cheio de barro. Ainda vai para a bica tomar banho. É mesmo? Pula aí, pula aí, Bahia. Pode ir para. Cuidado para você não se afogar no barro. Isso aí, João. Pipa está ali, família. Conseguiu me resgatar. Olha o João. Eita. Ô, João. Pode tirar daí de dentro. Hã? Cuidado para esse bagulho não ser fundo, João. É mesmo? Ah, tem assim. Pode ir, João. Ficou. Eita, eita, eita. Ô, Bahia. Você viu? Ele pisou o pé dele e afundou. Pode ir. Já estou com o pé de redação. Olha isso, Tropa. Toma cuidado, João. Esse barro afundar com vocês dentro. Olha isso, Tropa. Eita, 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 João. Eita. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. O outro já estava tirando o shot para entrar no barro. Vamos lá, Bahia. Não vou ser. Não vai ser lá uma bica. Eu nada. Tropa, resgate do pipa foi feito. Não perdemos. E aí, moleque? Pensou que ia perder o pipa? Não. Mas ficou um por causa do meio. É isso, Tropa, mano. Agora nós vamos ter que subir para pegar os pipa. Ah, vou esperar que poxa. E marcha. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. O menino Arana está na casa. O bagulho está sério. Hoje foi top, hein, família? Tamo junto. Até o próximo vídeo de marcha, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. E marcha. Vamos chegar em 70 mil inscritos. Cansei hoje, hein, família? Solzão está como. Quem estão? Mas é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.